Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios, defensor do Reino da Terra, depois de muito tempo aí traindo o nosso reino. Exatamente, rapaz, Alânios, outra ira aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar sobre mais um projetinho aqui, cara, de Mortal Kombat clássico, muito lindo, por sinal, que inclusive eu agradeço demais a galera nos comentários dos últimos vídeos que a gente fez aí, pedindo pra gente poder fazer vídeos sobre esse Mortal Kombat Defenders of the Earth, que é aí uma compilação do Mortal Kombat clássico que, olha, em termos de gráfico, assim, o que os caras fizeram de aprimoramento, o negócio tá lindo demais, e a gente vai trazer as fatalidades que eles refizeram, vamos dizer assim, com esses gráficos melhorados que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alânios, trocar nossa tela aqui. Como vocês já podem ver, já estamos aqui devidamente preparados com um videozinho, com esse cenário maravilhindo aí de fundo, e Scorpion Sub-Zero aqui, e vocês prontos para verem algumas fatalidades deliciosas. Então, vamos lá, Alânios, naquele esquema, a gente vai vendo e comentando por cima. Começando aí com o famoso Spiney Hippie, como sempre, né, Alânios? Não pode faltar? Sim, muito legal. Eu só tenho uma crítica ali, que na hora que muda o frame, a mão fica fora, né, do... Tipo, no braço, praticamente, no ombro ali. Mas, pô, bem legal a ideia. É bonito, cara. Olha o The Portal, velho, com esse fundo aí, esse background. Que da hora, velho. Realmente, realmente. O volume tá um pouco baixo, pessoal, por conta de restrições youtubísticas, tá? Então, por isso que o áudio do vídeo em si tá bem baixo, mas olha esse Fatality clássico, Alânios. Esse daí é um dos Fatalities que eu mais gosto do Sub-Zero. E o cenário de fundo maravilhindo também, como sempre. Do Mortal Womb, né, aquele final lá. Olha o fogo na cabeça do Scorpion, velho. Olha, mano. Olha que legal isso, mano. Que louco, cara. Ele fez a cabeça, a caveirinha ficar brilhando. Que luta, olha o mano. Ah, muito foda. Olha o cenário mais um cenário lindo que eles fizeram, velho. Olha o parquinho ali e tal. Na moral, parabéns. O Portal Zona no fundo. Exato. É, o... Você viu a mãozona do Scorpion também, classicona do trilogy? Caramba, velho. Meus parabéns aos envolvidos, viu? Que fizeram esse projeto aí. Nossa senhora. Nossa senhora, esse também é clássico. Esse é do 2, né? Esse é do 2, aham. A fatiada ali, depois a fatiada embaixo, fi. Nossa, esse é do 2 total, esse aqui. Nossa, cara. Que animal. Ó. E uma compilação do cenário do MKX, esse daí, mano. Olha que da hora também, ó. Nossa senhora, esse também é clássico, hein? Que da hora. Eu gostei que ele fez o Ermac com o braço assim. Levanta o braço e derruba. Bora ter um cortinho. Muito bem feito, cara. Repara pra você ver, Alanis. A barra de HP do personagem ali em cima, até a barra embaixo que eles estão colocando ali, ó. Eles pegaram do Mortal Kombat X, cara. Pra poder adaptar. Sim, sim. Verdade. Até a voz que tá sendo falada. Algumas vozes, pelo menos. Eu identifico aqui a do Mortal Kombat X, tá bem legal. E uma plaquinha ali, ó lá, ó. Tá referência, mano. Vai tá referência ali, ó. A Fatality muito foda, cenário muito foda e referência a Kardec Gamer e nosso querido brother Speedão aqui também, mano. Porque os dois, eles são referências aí em Mugees, né, cara? Tanto o Speed quanto o Kardec. Os caras são profissionais nessa parada, mano. Jogam muito nas dificuldades mais altas de todas ali e fazem umas coisas que a gente nem acredita. Paguei o pau pra esse Fatality aí. Da hora, né, mano? Da hora, da hora. Inclusive, a gente deve fazer vídeo, gameplay, assim, e live também desse jogo, viu? Na moral. Que louco, mano. Olha o Great Kung Lao no fundo da lança. É. E da hora, eles fizeram a cara do Reptile mais estincada ali, mais distorcida. Olha o efeito dele sumindo, mano. Bem feito demais, né, cara? Que isso? Epa, pô, foi tudo aí. Pô. Nossa, mano. Nossa, ficou da hora isso aí. Tá sensacional, mano. Nossa, mano. Muito legal. O Tremor. Olha o Tremor feito aí nesse jogo também, que da hora. Olha que louco. Ah, devia ter quebrado, velho. É, ia ser legal se tivesse quebrado, mas ficou da hora o efeito. Ficou, mano. Ficou mesmo, Petri. Ficou ali. Devia ter quebrado o efeito do Sub-Zero ali, cara. Parecia que tá em cima de um trem. Caraca! Mano, é o do X, né? Só que o do X vem três negócios ali. Mas é a boa ideia. Muito bom. Ah, é mesmo. Eu não lembrava. Não lembrava do X, que era assim. Olha esse cenário, Alain. Olha. Olha que da hora. Cara, assustando. Olha a água, cara. A água. Bonito, mano. Bonito, velho. Muito lindo. Parque lá no fundo. Caramba, mano. Parece muito... Olha o Goro de pele. Esse é o Goro Slayer. Esse aí. Olha o Noob. Ah, esse eu lembro, hein? Isso é clássico também. Aham. Verdade. Só que eu acho que esse daí deveria doer mais no Noob. É. Ele que quica mais ali. Olha, que da hora. Olha esse cenário, mano. Que da hora. A arena do Shao Kahn. Pois é, mano. Esse aí eu lembro também. Eu lembro também desse. Acho que eu lembro também desse. A Sônia tá ali, Keno. O Quintarão ali no fundo, só observando. Muito louco, velho. Ah, sei lá, Alain. Ah, é. Vai bater palo, Alain. Olha lá. Eu tô batendo palo. Mano, eu curti também o lance que eles fizeram aí. A referência daquele do Mortal 9, né? Sim. Ixi. Nossa senhora. Rapaz do céu. Que isso aí? Nossa. Muito bom. Passou um bagulho do Elden Ring lá atrás. Ele passou. Ele fez o feno, sei lá. É. Que bizouro. Caraca. Eita, nós. Ó. Que da hora, mano. Tá doido. Eu acabei de ficar bem fora de lugar ali na hora, mas ficou bom, mano, a ideia. Não, ficou da hora demais, mano. Pô. Ó. Ó, virou fumacinha. Mesmo. Caracter... Eita. Que da hora. Caraca, mano. Que foda, irmão. Não, moral. Curti, hein. Curti, curti. Pô, esse cenário que eles fizeram, mano, ficou lindo demais, cara. Parabéns aos envolvidos de novo. Caraca. Olha, olha o... O efeito dos relâmpagos, tá ligado? Não fica só aquele negócio caindo direto. Sim. Dá uns flicker assim, pra um cair e outro depois. What? Ó, mano. Será que é... Eita, eu achei que era o fatale do Deadpool ali, mas não. Tá doido. Esse friend tá muito nervoso, hein. Tá muito brabo. Caramba, mano. Esse daí é aquele que o cara sobe e depois ele volta montando de ponta cabeça, né? É. Eita. Ah, esse daí... Ué. A aguinha lá. Fez o cara engolir a água. Então, isso tem, não tem esse daí? Ou não? Eu acho que tem. Eu acho que... Eu não lembro. Eu não lembro também, mano. Não me parece... Noó, esse é clássico, hein. Então, pegava esse efeito final aí no do Tremor, velho. Só mudava a cor. Pô, mas ficou da hora. Caramba, mano. Ficou da hora. Na moral. Louco. Ó, aquela congelada básica, boa. Referência MK3 aí, ó. Sim. Caramba, mano. Tá muito bem feito esse esquema pra deixar em HD, velho. Tá bonito, cara. Nossa senhora. Os caras tão de parabéns, mano. Na moral mesmo. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Tem também esse aí. Esse daí é do Mortal 6. É do Deception. É do Deception ou Dead Alliance? Eu não lembro. Eu acho que é do Deception. Ele arranca a cabeça e dá aquela congelada pra trás. Tá lá. Ah, baratinha. Olha a plaquinha lá de novo. Olha o Speedão ali no fundo. E o Kardec, ela... Com o Cabal ali, ó. É. Ele jogava bastante. Cara, olha isso, velho. Que da hora, mano. Clássico. Mortal 2. Muito bom. Nossa, é legal o fogo ali no fundo. Tá rodando a 60 frames, parece, mano. Tá tão fluida a parada. É. Verdade. Verdade. Que isso? Eita. Que rei isso, rapaz. Oh, mano. Que da hora, velho. Caramba. Pô, muito criativo, velho. Muito bem feito. Muito bem feito. Ó, Reiko. Vamos ver. Vamos puxar o DMK4? É, DMK4. Ah, certeza. Olha lá. Que da hora, mano. Ficou igualzinho. Pô, mas ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Legal, ficou legal. Na moral. Que isso, velho. O outro DMK4 também? É, é, é. Ah, muito bom. Classicasso DMK4 também, velho. Da hora. Muito da hora. Bora, mano. Curti. Ó, mais um do Reiko. Esse é novo. Esse é novo. Esse é novo, então, é. Vixe Maria. Eita. Que isso, mano. Ó, mas você viu que tem outra referência do Mortal 4, que foi os pedaços vindo na direção da tela. É, exato. Cara, que da hora, velho. Muito bem feito. Olha o Rotaro, mano. E o Dramin também, né. Eita. Mano, que coisa maravilhosa, velho. Eles saíram curtindo. O Dramin ficou muito louco. Mas fantástico. Ó, vamos ver. Tem mais um. Vamos lá. Ele tacou as mosquinhas. Ai, velho. Ó, colocou. Coloca lá, mano. Colocou a máscara dele no cara, velho. Da hora. Da hora. Da hora. Fui em cima. Da hora. Vai, que é isso? Nossa, tirou a faca dele, mano. Que tava nele. Caraca. Peda, mano. Olha lá, mano. Sanguinho espirrando dele. Mano, realmente, muito bem feito. Esses caras tão de parabéns. Porque, olha, eu já tinha visto algumas vezes já o pessoal jogando, o Speed jogando mesmo. O Speedão, que é um grande brother nosso aqui do canal Meia Lua também. A gente tá sempre em contato. É um grande amigo nosso. Eu direto eu vejo ele jogando. Sempre curti demais esse projeto. E agora que a gente tá tendo um contato mais próximo, principalmente com os inscritos nossa aqui pedindo. A gente tá trazendo coisas de Mugem aqui agora pro canal, né? Muita gente tava pedindo pra gente poder falar e ver um pouquinho também a respeito do Defenders of the Earth. Cara, que coisa mais da hora, né, Alanis? Nossa, curti demais, demais. Dá pra ver que eles usaram um editor de imagem ali, pra melhorar a qualidade da imagem ali, né? Que eles usaram, né? Dos sprites dos personagens. Alguns deles, alguns foram criados, né? Tipo, voltaram, não tinha, né? E eu achei que ficou tudo muito bem feito, assim. Muito legal. Pois é, cara. E é um projetinho aí, meus amigos, que a gente deve trazer aqui jogando pra vocês, entendeu? Fazer um vídeo jogando, eu controlando isso aqui e tal, né? Um versus. Trazem lives aqui também. A gente tem feito lives aqui no canal praticamente todos os dias, às 19 horas, trazendo muita coisa de MK pra vocês. Então, a gente deve aproveitar e poder trazer esses projetos de Mugem aqui também. Principalmente esse do Defenders of the Earth, pra gente poder curtir um pouco mais ali o que ele tem pra gente em termos, principalmente, desses gráficos lindos e maravilhosos que os caras fizeram, que realmente tá espetacular. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal. O que vocês acharam aí? Se vocês curtiram da gente trazer aqui o Defenders of the Earth no canal, tem muitos outros fatalities ainda pra poder trazer do jogo, tá? Então, o feedback de vocês é muito importante. Se vocês quiserem, a gente traz aí uma parte 2, mostrando mais aí de outros personagens com esse gráfico maravilhindo. E, novamente, meus amigos, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão da massa, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. É... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti